Bom dia, bom dia, amadinhos do meu coração. Acabei de bater o pé aqui, deixa eu arrumar aqui. Tá quebrado, gente, esse tripé, deixa eu afastar, né? Gente, seguinte, hoje o Lelê trouxe uma receita de pão de mel, coisa mais gostosa do mundo. Lembra muito saborzinho de infância, quando a gente comprava aqueles pão de mel de saquinho, sabe? Só que é muito mais gostoso, porque não tem conservante, não tem corante, não tem nada artificial. Uma receita natureba pra vocês, e que vocês vão amar. E vocês vão gostar também de fazer pra criançada, gente. Vão marcar a infância delas assim como a nossa foi marcada. Uma delícia pra você comer aí na hora do café da manhã, café da tarde, com aquele cafezinho, com leitinho. Muito gostoso, simples e rápido de fazer. O Lelê preparou sua receita com o maior carinho do mundo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Agora vamos lá pra cozinha, que o Lelê tá esperando vocês, tá bom? Beijo! Olá, pessoal, mais uma receitinha pra vocês. Pra começar a nossa receita, anotem aí os ingredientes. Nós vamos precisar de 50 gramas de manteiga ou margarina. Meia xícara de açúcar mascavo. Um quarto de xícara de chá de mel. Lembrando que eu uso sempre esses copos medidores pra fazer as minhas receitas. Nós também vamos precisar de um ovo inteiro. Um quarto de xícara de leite. Bom, pessoal, aqui eu tenho canela e cravo em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de chocolate em pó. E uma colher de fermento em pó químico. Pra começar a nossa receita, nós vamos pegar a margarina. O mel. O ovo. O açúcar mascavo. E o leite. E o chocolate em pó. Agora é só misturar tudo. Até que fique uma textura mais homogênea possível. Prontinho, pessoal. Já misturei bem. Lembrando que não há necessidade de batedeira. Uma tigela, um fuê ou uma colher mesmo já é o suficiente. Agora nós já podemos entrar com a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou pôr a metade. Depois o restante. Eu vou acrescentando aos poucos. Até dar o ponto. Aí eu já posso entrar com a minha canela em pó. E também o cravo. Eu vou falar com a minha canela. Eu vou falar com a minha canela em pó. Bom pessoal, agora nessa fase eu já posso adicionar o fermento e continuar mexendo até dar o ponto da nossa massa. Prontinho pessoal, esse é o ponto que a massa tem que ficar, uma massa não tão firme, mas não tão mole, eu vou chamar uma textura de brigadeiro, uma massa que a gente dê para modelar. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos cobrir com plástico filme e levar à geladeira por mais ou menos 30 minutos. Eu vou levar à geladeira, daqui a 30 minutinhos eu volto para a gente continuar a nossa receita. Prontinho pessoal, 30 minutinhos depois nós já podemos modelar as nossas bolachinhas. Para isso nós vamos usar as mãos, eu untei a minha mão com um pouquinho de margarina, agora que eu vou pegar um pouquinho com a colher, não precisa ser muito. Eu vou fazer uma bolinha não tão grande e é só modelar com a mão. Bom pessoal, feito isso é só pôr na forma. Vocês podem fazer como eu estou fazendo aqui usando papel manteiga ou untar a forma com farinha, óleo ou manteiga. Agora é só pôr a nossa bolinha aqui e continuar fazendo mais bolinhas até preencher totalmente a nossa forma. E é isso, eu vou fazer mais umas bolinhas aqui e já já a gente leva para assar. Prontinho pessoal, já montei a minha primeira fornada. Lembrando que é sempre bom deixar um espacinho entre uma bolinha e outra, para quando elas crescer não encostar uma na outra. Agora eu vou levar ao forno, forno a 180 graus, por mais ou menos 30 minutos. Lembrando que é sempre bom ficar de olho para não queimar. Assim que estiver pronto, a minha primeira fornada sair, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Prontinho pessoal, meus pãezinhos de mel já estão prontos. Agora para finalizar, essa é a última dica que eu vou dar para vocês. É opcional, tá? Aqui eu derreti um pouquinho de chocolate, chocolate fracionado. Ou ao leite, o que vocês tiverem na casa de vocês. Agora nós vamos mergulhar nossas bolachinhas. E é só pôr aqui ao lado e esperar o chocolate esfriar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto